Na noite, Ipanema, mercado de trabalho. É isso aí, vamos falar sobre a administração e organização de eventos. A gente vai conversar do outro lado da linha por telefone com a Mércia Bruns, ela que é coordenadora de pós-graduação em administração e organização de eventos do Senac Sorocaba. Professora Mércia, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Ipanema. Tudo bem, obrigada Tiago, obrigado aos ouvintes e vamos lá, vamos fazer as perguntas que tem muita novidade pra pra contar aí. Com certeza, o mercado de eventos eh sente um pouco a época da crise como os outros mercados, então é preciso melhorar aí a gestão de tudo pra não gastar dinheiro à toa, né professora? Exatamente, o mercado de eventos é assim como todos os demais eles ele sente a a crise chegando, né? A crise se estabelecer no nosso país, mas a gente espera que passe rápido, mesmo com a crise, o mercado de eventos ainda assim tem um mercado promissor, é onde as pessoas investem e e ninguém a gente tem aquele costume de falar que ninguém deixa de fazer festa, né? Pra pra poder. Até porque precisa tá bem falado com o cliente, com o parceiro, com os colaboradores, né? Exatamente, então o importante a gente entender que pra fazer um evento precisa de estratégia de comunicação, estratégia com com imprensa, eh relacionamento com os públicos que você quer levar pra esse evento e pra isso precisa conhecer técnicas e teorias, né? E aí aplicar isso na prática, no dia a dia, na hora de organizar esse evento pra que ele seja um sucesso e tenha resultados positivos na hora da mensuração desses resultados. Então vamos lá, Mércia, no sábado agora lá no Senac Sorocaba vocês vão organizar a partir das dez horas da manhã uma palestra gratuita sobre assessoria de imprensa na organização de eventos. Como disse a própria Mércia, Bruninha, tão importante quanto ter um bom evento pra oferecer pras pessoas, saber quem convidar, saber se aquela autoridade que você quer estará presente, se vai ter uma sala VIP, um receptivo, não adianta você fazer uma estrutura e depois não aparecer o público. É mais ou menos por aí, uma coisa tá casada com a outra, né, Mércia? Isso mesmo, na organização de eventos a gente tem que pensar em todos os detalhes dos mínimos aos macros e toda a logística do evento, não dá pra esquecer de nenhum detalhe, tudo tem que ser impecável do começo ao fim até o pós-evento. É importante sim, Thiago, pensar em todos esses detalhes que você citou. E como que vai funcionar o evento? A dinâmica, com o público, como que vai ser? Bruna, o nosso evento, ele começa a partir das dez, então, é uma palestra, as pessoas que estiverem interessadas em assistir a essa palestra, que vai falar um pouco sobre assessoria de imprensa na produção de um evento, na organização de um evento, então, ela tem o Heitor como o nosso mestre, ele comentando um pouquinho sobre a experiência dele nesse ramo, né, de assessoria de imprensa e de organização de eventos, e ela começa às dez da manhã. Pra quem quiser participar, basta entrar no site do SENAC, fazer inscrição, clica ali no link de eventos, tem o nome da palestra, faz a inscrição e comparece no local. É simples, é gratuito, não tem custo nenhum e vai estar aberto ao público, a toda a comunidade de Sorocabana e da região, pra quem quiser participar. Então, atenção, você que tá fazendo comunicação social, você que tá na faculdade, é um evento pra você, você que já passou pelo mercado, já tá formado, mas quer melhorar seu networking, quer se atualizar, é pra você também. Eu vou repetir aqui o telefone que a Mércia já passou, três, quatro, doze, vinte e cinco, zero, zero. A palestra é gratuita, dez horas da manhã, nesse sábado agora, no site tem mais informações também, www.sp.senac.br barra Sorocaba. Mércia, obrigado pela participação, deixa um beijo, deixa um recado e boa palestra pra quem for lá conferir com você. Muito obrigada, obrigada Bruno, Bruna e Tiago, um abração pra todos os ouvintes também, espero encontrá-los todos lá pra gente poder se atualizar e fazer esse mercado de eventos o melhor possível em termos de estrutura, de conhecimento, de ferramentas pra fazer excelentes eventos aí, ok? Muito legal, gostei, quero mandar um beijo pra minha colega jornalista Milene Góes, que agitou pra gente essa pauta. Vamos de som, a gente já volta e nesse momento termina o jogo no Walter Ribeiro no SIC, André Balada, André Cachaça, o André Santos, fez o gol do Corinthians, terminou assim São Bento um, Corinthians um.